Já de volta com o programa Radar desta terça-feira. Hoje a gente tá recebendo aqui, ó, por Lacaie, no estúdio aqui do Radar, mandando ver na sonzeira. E esse aqui é o segundo EP dos caras. Tô aqui com o Fabinho, do meu lado, Preto Steel. Tudo bem, rapaziada? Tudo certo aí, de novo na área. Tudo tranquilo, graças a Deus. Parabéns por esse trabalho, cara. Como é que foi a gravação desse segundo EP da banda? Nossa, a gravação aí demorou um pouquinho, né, Preto Steel? Na realidade, a gente tá aí há quase um ano internado pra lançar esse trabalho aí. Você montar um estúdio próprio pra fazer esse trabalho, né? A gente tem o nosso estúdio, vamos dizer, de criação em casa, lá no Morro, mas a gente fez a gravação das vozes e masterização no estúdio Salamandra, né, do nosso amigo Cleiton lá. Então fizemos uma parceria com ele, resolvemos colocar essas três pra frente aí. Porque já tava na hora, né, já tava quase uma hora e meia já sem lançar nada. Legal, e tem várias participações, né, Fabinho? Quem tá participando desse disco aqui, cara? As participações desse disco aí, Paulo Dionísio, né, Sniper Prats, Ismael, né, Preto Steel. Ismael Giacomelli também. Tem também a rapaziada da Zamba Bang que participa, né? Zamba Bang, é, também. E o Black Suze também, né, o da Casa Sogra. Legal. E o show, como é que funciona? O show é essa formação ou o show também, essa rapaziada participa o tempo inteiro aí, em algum momento? É, no Batimacumba lá, quinta-feira agora, vai estar toda essa rapaziada aí, né? Que vai ser o lançamento desse EP aqui, né? Esse EP aí, né? Vai estar a festa que a gente tá fazendo lá no Batimacumba lá. Quero convidar todos pra chegar lá, pra começar 23 horas, né? E vai ter participações também do Dick J, né? Vai ter também, vai ter a rapaziada do Grupo Ação Subsola, a rapaziada que faz o estilo mais underground mesmo do hip hop aí. Certo. Tão bombando aí na cena de Porto, rapaziada, do caramba mesmo. Vamos fazer um somzinho, vai ter o Dick J rolando um som lá. Rapaziada que gosta dos sons aí dos anos 90, que gosta de curtir uma boa black music aí. Só chegar lá, a festa vai estar bem animada, essa rapaziada vai estar fazendo um barulho legal aí pra todo mundo por dia. Legal, então não perde. É nessa quinta-feira o lançamento do segundo EP do Polacai. E quero agradecer a presença de vocês aqui no Radar de hoje. A gente que agradece sempre, né? O Radar sempre apoiando a banda Polacai aí, o Pia também, a gente teve o programa ali, né? Sexta básica, sexta-feira. Baita show, a gente fez com a Zamba bem ali. Legal, cara. Vamos curtir mais um som que a gente curte pra finalizar a participação de vocês. Só dar um agradecimento aí pra rapaziada que tá apoiando aí o evento aí. Sempre é bom falar, né? Tem a rapaziada que fortalece aí junto com a gente. Vamos lá que a gente tá com o tempo estourado. Outra coisa, Casa de Praia Bar, Estúdio Salamandra, Restaurante Porto Chicano, Camila Kunzler e também a Naka Sig. É nóis. Beleza, conferem mais um som do Polacai. Valeu então, rapaziada, vamos de som, dia 24. É nóis lá no Bat Macumba Bar. Polacai, rapá. Salve, salve toda a família. É Polacai. Desse jeito. É Polacai. É Polacai. Reblui o pensamento. Eu tô esperto correndo contra o tempo. Já sei quem são os meus guerreiros e agora eu vou firmar. A barca tá escalada e nesse vale eu vou ficar. O som vem da rua, é tudo nosso, vem pra cá. Na subida ou na descida. É no asfalto ou na areião. Na polícia faz sua parte, mas no frente o ladrão. Na rua é assim, sempre libera a lei do cão. E meia isso tudo sobrevive o cidadão. E com pensamentos bons, exercito a minha mente. Trabalho a evolução do coração carente. Mas pense bem, pra não se arrepender. Consciência é o caminho pra ti, não se perder. Siga em frente, não olhando para trás. Primeiro vem as guerras e depois vem a paz. Eu acredito sempre na palavra verdadeira. Só fico sem palavras quando vejo a humildeira, meu irmão. Quando vejo, quando vejo. É Polacai. Polacai eu darei, Polacai eu darei. Polacai eu darei, 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 Polacai eu F1, 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 F1. F1, 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 F O Mike tá na mão e o meu guerreiro sempre ao lado Na humilde e na disposição É só talento, criado no beco do morro Antando contra o vento, na corrida faz um tempo Dois, cinco, movimento, fazendo manovas de um céu Causando arrebedor, andando por la calle Aqui sou perigoso, como sempre preparado Causando alvoroço, mostrando aos mané que pensaram Estil não vai voltar, eu tô na cena, cumpade, já sabe aonde me encontrar Por la calle, por la calle, por la calle Você vai me encontrar Por la calle, por la calle, por la calle Por la calle, você vai me encontrar Por la calle, por la calle, você vai me encontrar Por la calle, por la calle Por la calle, você vai me encontrar Muito obrigado Radar, muito obrigado Pia A ITV é nóis, o Toneg dia 24 de abril é nóis do Bate Macumba Vamos colar, vamos fortalecer Muito obrigado, valeu É nóis, Barrio Glória É seu subsolo, tiozinho da rua Tudo baixo, rapaziada Direto das ruas de Porto Alegre Esse é o som, pelas cadres Valeu banda, por la calle E nesta semana começou a sexta edição do Festival Internacional de Teatro de Rua de Porto Alegre Com apresentações em 28 bairros Serão 27 espetáculos, 24 companhias brasileiras e duas internacionais E uma dessas apresentações é o espetáculo que se chama A Belíssima Fábula de Chuá-Chuá A Fêmea Pré-Humana que descobriu o teatro do Grupo Levanta Favela Eu converso agora com o Robson Reynoso e também com a Cacau que fazem parte do Grupo Olá, tudo bom? Boa noite, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês essa noite, né? No mês que a Cambada está comemorando seis anos de nascimento Olha, junto com o Festival Internacional Isso aí, 17 de abril, recém completados Ai, que bom E como é que vocês se juntaram? Como é que funciona o grupo de vocês, Levanta Favela? O grupo começou há seis anos atrás numa oficina que tinha na Terreira da Tribo Oficina de Teatro Livre lá Então a maioria dos integrantes que hoje estão no Levanta Favela Se conheceram nessa oficina da Terreira da Tribo E depois a gente começou a tentar achar alguns outros espaços Pra gente continuar se encontrando, assim, né? Certo E como é que foi a escolha desse espetáculo pra apresentar na rua? Vocês já vêm fazendo, desculpa, teatro de rua? Primeira vez que vocês fazem? É, a gente tem esse histórico de teatro de rua, né? Já é a terceira vez que a gente apresenta no festival Primeiro com a Árvore em Fogo Depois com o futebol, nossa paixão pra falar de política Futebol e religião E agora com a Belíssima Fábula E esses textos a gente escolhe coletivamente E trabalha coletivamente É sempre produção coletiva Todos os materiais criados pelo grupo Então a gente é um grupo que não trabalha com direção E sim com essa direção coletiva e criação coletiva dessa forma E a escolha desse espetáculo, né? É uma interpretação do Augusto Boel Que anda uma tudo importante na história do Brasil Sim, sim E teve você... Isso foi relevante na hora da escolha? Foi relevante porque a gente escolheu esse texto Pra discutir a relevância que a representação teatral pode ter hoje em dia Que esse texto do Boel narra uma antiga fábula chinesa Que narra sobre a descoberta do teatro Então desconstrói a coisa que é um homem que descobre o teatro Fala que foi uma fêmea que fez a descoberta do teatro Ao ter que separar do seu filho e se observar os outros Então o ato de observar o outro fazendo alguma coisa já é teatro E é isso que o Boel coloca lá numa das premissas do teatro do oprimido E que a gente acaba pegando pra gente também Pra nossa descoberta da linguagem do teatro popular pra gente também O teatro do oprimido também tem suas vertentes aí na África, né? Em vários países da África Na Índia, na Europa, nos Estados Unidos Legal, e vocês trabalham também essa técnica do teatro do oprimido? A gente trabalha bastante uma das técnicas do teatro do oprimido Que é o teatro imagem Que a gente pega, abordar temas diferentes através de imagens E depois colocar a dramaturgia E ir mais a fundo na interpretação Sempre partindo da imagem que determinado assunto te propõe, né? E a gente acaba também usando muito o Boel Pela premissa que ele tem que todo mundo pode fazer teatro Então, como a gente trabalha com oficinas abertas e gratuitas A gente usa muitos exercícios do Boel pra instrumentalizar essas oficinas Legal, quero agradecer a presença de vocês no programa Radar de hoje Os espetáculos vão acontecer sexta, sábado e domingo A gente tem na tela aí, sexta, sábado e domingo Sexta-feira acontece no centro de Porto Alegre Mesquina Democrática Sábado vai acontecer numa praça do bairro IAPI E domingo a gente apresenta na Redenção Próximo do arco da Redenção ali A gente vai estar fazendo domingo Legal, boa sorte nessa apresentação Obrigado, a gente que agradece o espaço aí, valeu E era isso então, o Radar de hoje vai ficando por aqui A gente volta a se encontrar amanhã às seis e meia da tarde Pra curtir mais um programa ao vivo Lembrando que esse programa é reprisado às duas horas da manhã Mais um toquezinho aí E nesta quinta-feira inicia a campanha de divulgação do crowdfunding da banda Jingle Bells no site Catarse para a gravação do primeiro disco da banda O grupo fará um pocket show acústico no Urban Arts que fica na rua Quintino Bocaiuva 715 às sete horas da noite No repertório músicas inéditas que farão parte do repertório desse primeiro disco da banda e outras já conhecidas do público O grupo já tem um EP gravado, três vídeos, abriu o show do Beatle Ringle Star aqui em Porto Alegre Já fizeram algumas turnês aí pelo Brasil e andaram tocando até no Japão A gente confere agora o clipe da música O Lobo do Mar da banda Jingle Bells, valeu? Até mais